O vídeo de hoje faz parte da rúbrica Trate as Finanças, porque hoje vamos abordar um tema de fiscalidade, vamos falar das tributações autónomas que incidem sobre viaturas ligeiras de passageiros. Mas antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certeform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certeform, em certeform.pt, pode ter acesso a toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Em e-learning e live streaming. Temos uma ampla oferta de cursos em e-learning, através da plataforma de e-learning da Certeform, com sessões assíncronas. Estes cursos podem iniciar imediatamente, a partir do momento em que faz a sua inscrição, aceder à plataforma de e-learning da Certeform e começar o seu percurso formativo. Pode aceder à plataforma 7 dias por semana, 24 horas por dia. Fazer o curso ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Em live streaming, os cursos têm uma data de início marcada e, no site da Certeform, pode consultar as datas de início dos nossos cursos, bastando para tal, por exemplo, aceder a um dos cursos. Vamos aqui aceder, por exemplo, ao Mini MBA em Estão de Negócios, Empreendedorismo e Alta Performance. E em cada curso temos sempre as datas de início. Por exemplo, esta formação vai iniciar no dia 16 de Fevereiro de 2022, vai decorrer às quartas das 19h às 23h. Também, se consultar o calendário de formações e os respectivos horários, tem aqui em PDF todo o conjunto de cursos e as respectivas datas de início de cada curso, bem como o investimento a fazer em cada formação. Vamos, então, ao tema que nos traz hoje, um tema de fiscalidade, as chamadas tributações autónomas, sobre os encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros. As empresas suportam uma série de encargos com viaturas. Os combustíveis, as depreciações, as rendas e aluguéis, quando nós estamos em sistemas de locação operacional, todo um conjunto de gastos, de encargos, eu já vou mencionar detalhadamente quais são, que efetivamente as empresas suportam ao longo do ano. Estes encargos, eles vão entrar ao nível da contabilidade como um gasto. Um gasto diminui o resultado da empresa. O resultado é a diferença entre os rendimentos e os gastos. No entanto, apesar de existir essa diminuição pela via dos gastos, a verdade é que o legislador impõe, sobre encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, um conjunto de taxas de tributação autónoma, taxas de IRC. Isso é muito visível quando nós, por exemplo, vamos à declaração modelo 22. A declaração modelo 22 é a declaração que os sujeitos passivos de IRC entregam. É a declaração do imposto, do IRC. E nós, na declaração modelo 22, temos um quadro, que é o quadro número 13, onde a entidade, o sujeito passivo, tem de declarar os encargos que estão sujeitos a tributações autónomas. Existem vários. Nós vamos apenas abordar os que estão relacionados com as viaturas ligeiras, mas há uma série de gastos que a empresa vai contabilizando ao longo do período, ao longo do ano, que entram na formação do resultado contabilístico, na vertente dos gastos deduzem, mas que são objeto de tributação autónoma. Neste quadro número 13, baseado no artigo 88 do Código do IRC, onde estão as tributações autónomas, nós temos aqui os vários gastos, o elenco de encargos e de gastos, de despesas, que estão sujeitos a taxas de IRC, esta via da tributação autónoma. Despesas de representação, encargos relacionados com as ajudas de custo e a compensação para deslocação em viatura própria do trabalhador. Temos aqui uma série de encargos e depois há aqui um foco nos encargos relacionados com as viaturas ligeiras e é aqui nesta área que eu vou concentrar a minha análise. Ora, nestes campos, as empresas declaram o valor dos encargos, os gastos, que são na contabilidade reconhecidos na classe 6, é o valor, mas depois esses valores terão de ser multiplicados multiplicados pelas tais taxas que eu agora vou referir e essas taxas formam, no seu cálculo, as chamadas tributações autónomas. Este 4.3 é apenas a base tributável, ou seja, os gastos, o valor sobre os quais se aplicam as taxas. Depois de aplicarem as taxas, vai resultar um valor aumentar ao imposto que a empresa terá de pagar e tudo o que se relaciona com o cálculo do IRC propriamente dito, o valor efetivamente a pagar, virá aqui para o quadro 10, onde há um campo especificamente para receber o total das tributações autónomas calculadas, que é o campo 365. É aqui onde nós colocamos o valor total das várias tributações autónomas, no campo 365 do quadro 10 da Declaração Modelo 22. Mas quais são as tributações autónomas que incidem sobre as viaturas ligeiras de passageiros? Bem, vamos então falar um pouco do artigo 88 do Código do IRC, mas especificamente para os encargos relacionados com as viaturas ligeiras, e vamos falar, portanto, tudo o que eu agora vou referir é o que está mais atualizado neste momento. Nós estamos em 2022, a Declaração Modelo 22 vai ser enviada na base do Orçamento Geral do Estado de 2021, e na base da legislação mais atualizada à data, nós temos o seguinte. São tributados autonomamente os encargos efetuados ou suportados pelos sujeitos passivos, que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam a título principal atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, mas também viaturas ligeiras de mercadorias referidas na linha B do número 1 do artigo 7º do Código do Imposto sobre Veículos, motos ou motociclos, excluindo os veículos exclusivamente a energia, ou movidos exclusivamente a energia elétrica. Portanto, as viaturas elétricas, aquelas que são 100% elétricas, não os híbridos, já vamos falar de híbridos, mas aquelas que são 100% elétricas, essas viaturas não estão sujeitas a tributações autónomas, no que diz respeito aos seus encargos, o que é, enfim, uma vantagem relativamente a essas viaturas, aqui neste contexto fiscal. Antes de começar a dizer as taxas, vou só referir o que são os tais encargos. O que é que são os encargos relacionados com as viaturas ligeiras de passageiros, bem como estas viaturas de mercadorias do tipo N1, que eu já vou referir as características para que sejam enquadradas aqui neste âmbito. Diz-nos o artigo 88, número 5 do Código do IRC, que estes encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros são as depreciações, a viatura vai-se depreciando ao ano, a taxa máxima de depreciação para viaturas ligeiras de passageiros conforme o decreto regulamentar 25-2009 é de 25%, taxa máxima. Portanto, se uma viatura tiver um valor de aquisição de 40 mil euros, a depreciação durante 4 anos é 25% desses 40 mil, ou seja, 10 mil euros, 25% desses 40 mil euros, ou seja, serão 10 mil euros ao ano que formam aqui os gastos de depreciações e que formam uma vertente muito alta de encargos. Só as depreciações já dão um valor muito elevado e são sempre as depreciações contabilísticas, aquelas que são aqui consideradas. Não as fiscais, porque o legislador só aceita para viaturas ligeiras de passageiros, por exemplo, quando se trata de viaturas a gasolina ou a gás a óleo, o valor máximo de aquisição fiscalmente aceita é de 25 mil euros. 25% vezes 25 mil euros seria a depreciação fiscal. Mas no âmbito das depreciações que são consideradas nos encargos com viaturas ligeiras de passageiros para efeitos de tributações autónomas, aqui é sempre a contabilística. Se a viatura custar 40 mil euros é 25% de 40 mil euros ao ano. Se a viatura custar 60 mil euros, a depreciação contabilística é 60 mil euros vezes 25% dos 60 mil. durante 4 anos. Depois também entram as rendas ou alugueres, os seguros, é também um encargo relacionado com a viatura, os gastos relacionados com a manutenção e conservação da viatura, os próprios combustíveis e depois os impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Este é um elenco de encargos sobre os quais incida as tais tributações autónomas. Então, depois de vermos o que são os tais encargos, vamos considerar o seguinte. Regra geral, viaturas cujo custo de aquisição seja inferior a 27 mil e 500 euros, estamos agora a falar do que está atualizado neste momento. Isto está tudo em vigor e é o que efetivamente está atualizado agora no ano de 2022. As viaturas com custo de aquisição inferior a 27 mil e 500 euros, todos aqueles encargos que eu há bocado referi estarão sujeitos a 10%. Portanto, se a empresa tem uma viatura de valor, imaginemos, 25 mil euros e que é inferior a 27 mil e 500, tem que somar todos os encargos relacionados com aquela viatura, através da contabilidade obtém essa informação, a sua depreciação, o seguro, a manutenção e conservação, quando foi ao mecânico, quando foi fazer as revisões, por aí fora, o combustível, os combustíveis, o imposto incidente sobre a sua poça ou utilização, todo este rol de encargos está sujeito a 10%. Portanto, se os encargos fossem, por exemplo, de 14 mil euros, vamos imaginar, aqui no modelo 22, no quadro 13, a empresa teria de declarar o tal valor global dos encargos, tinha de ir ali escolher qual o campo para esses encargos, aqui seria encargos com viaturas de ligeiros passageiros e de mercadorias cujo custo de aquisição é inferior a 27 mil e 500, colocarei ali o valor e depois teria de multiplicar por 10% para formar o valor efetivamente que vai ter de pagar, porque aqui é a base, o valor sobre o qual incide a taxa e depois aplicando a taxa temos o valor a pagar e quando temos o valor a pagar o mesmo é inscrito no campo 365 são as tributações autónomas, mas aqui são todas, é o somatório de todas as tributações autónomas. Depois, se o valor de aquisição da viatura é superior a 27 mil e 500 euros, mas inferior a 35 mil euros, então a taxa é de 27,5%, a taxa de tributação autónoma. No caso de viaturas com custo de aquisição igual ou superior a 35 mil euros, a taxa é de 35%. Por exemplo, uma viatura que custou 50 mil euros, a ligeira de passageiros, esses 50 mil euros sendo um valor de aquisição acima de 35 mil, tudo o que seja em cargo relacionado com aquela viatura, estará sujeito a 35%, o que é um valor extremamente alto, vai aumentar o nosso IRC pela via das tributações autónomas. Bom, eu aqui referi que se aplica a viaturas ligeiras de passageiros e a determinadas viaturas de mercadorias. Então, quanto às viaturas ligeiras de passageiros e ligeiras de mercadorias, que são as tipo N1, já vou dizer o que é que é isto, em termos genéricos, o Orçamento Estal do Estado 2020, ele alargou o universo de viaturas ao qual se aplica a taxa mais baixa, porque passando o limite máximo de valor de aquisição dessa taxa de 10% de 25 mil, que era o regime anterior, num código mais antigo, é assim que se verá, para 27 mil e 500, mas atualmente é 27 mil e 500, já deixou de ser 25 mil, passou para 27 mil e 500, no caso de viaturas com custo de aquisição inferior, agora é 27 mil e 500, antigamente era 25 mil. No caso de viaturas ligeiras de passageiros, híbridas plug-in, agora vamos falar dos híbridos plug-in, é muito importante esta parte aqui, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km, emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por km percorrido, as taxas de tributação autónoma a aplicar aos encargos suportados são. Então, para que um híbrido plug-in tenha taxas mais baixas do que as que referi anteriormente, é preciso que estejam reunidas estas condições que eu agora acabei de dizer. A bateria tem de ter uma autonomia mínima pelo menos de 50 km. Se for uma autonomia de 40 km, por exemplo, inferior a 50 km, não dá. Passa para o regime geral das taxas mais altas. E depois, tem de ter este nível de emissões oficiais e inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro. Ou seja, reunindo estas condições, nós vamos ter taxas de tributação autónomas mais reduzidas. Para viaturas, cujo custo de aquisição seja inferior a 27.500 euros, temos 5%. Para 5% sob os tais encargos, não é? 10% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000. E 17,5% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 35.000. Se comprarmos um híbrido plug-in com uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km, menos não dá, e com emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por cada quilómetro, e se essa viatura custou, por exemplo, 25.000 euros, menos do que 27.500 euros, os encargos que ao longo do ano a nossa empresa vier a suportar com essa viatura, se é um híbrido plug-in tem efetivamente o uso de combustível, e portanto os combustíveis, as depreciações do período, todos os encargos relacionados com conservação e manutenção da respectiva viatura, a depreciação, como já referi, enfim, todos aqueles encargos que eu ao bocado acabei de enunciar, o próprio seguro, o imposto incidente sobre a sua possa utilização, todos os encargos que são suportados, no caso concreto, pagam 5%. Se a viatura tiver um custo de aquisição superior a 27.500 euros e inferior a 35.000, 10%. Se a viatura tiver um custo de aquisição igual ou superior a 35.000 euros, 17,5. Mas sempre com a condição de que é um híbrido plug-in que tem uma autonomia mínima de 50 quilómetros, nunca menor, e cujo nível de poluição sejam então as 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro. Caso não se verifiquem estas condições, entra nas viaturas ligeiras de passageiros gerais e tem as taxas de tributação mais elevadas. Depois, nós temos as viaturas movidas a GNV e estas viaturas elas vão estar sujeitas a taxas de tributação e consistem no seguinte. Quando o custo de aquisição é inferior a 27.500 euros, pagam 7,5% de tributação autónoma sobre todos os encargos. Para um valor de aquisição igual ou superior a 27.500 euros, mas inferior a 35.000 euros, 15%. Se o custo de aquisição for superior a 35.000 euros, 27,5%. Com o Orçamento Geral do Estado 2020, as viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL deixaram de beneficiar desta redução de taxa de tributação autónoma e passaram a estar sujeitas às taxas gerais. portanto, se for uma viatura a GPL não vai usufruir desta redução de taxas de tributação autónoma aplicadas às viaturas a GNV e está naquele regime geral com o qual eu iniciei aqui esta apresentação das taxas mais elevadas. Temos então aqui um quadro resumo das tributações autónomas para viaturas ligeiras de passageiros e viaturas de mercadorias do tipo N1. Este quadro dá para vermos de uma forma mais sistematizada tudo isto que estive agora a explicar. Portanto, quando temos um custo de aquisição inferior a 27.500 euros para viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias tipo N1 bem como para GPL e aqui também as viaturas obviamente a gasólio e a gasolina e a GPL 10% de tributação autónoma. Se o valor de aquisição for superior a 27.500 e inferior a 35.000 27.5% de tributação autónoma. quando o valor de aquisição é superior ou igual a 35.000 euros 35%. Para híbridos plug-in mas sempre naquela condição que eu sublinhei várias vezes aqui nesta apresentação autonomia pelo menos de 50 km emissões oficiais inferiores a 50 gramas por dióxido de carbono por cada km percorrido então temos 5%, 10%, 17.5% em função destes valores de aquisição. Para as viaturas movidas a gas natural veiculuar ou seja o GNV temos então 7.5% se o seu valor de aquisição é inferior a 27.500 15% igual ou superior a 27.500 e inferior a 35.000 15% e 27.5% para um valor igual ou superior de aquisição obviamente a 35.000 As viaturas que sejam 100% elétricas não estão sujeitas a tributações autónomas o que é um ponto forte relativamente a este tipo de viaturas porque não vão ter não vão provocar este aumento de IRC que por exemplo as outras viaturas provocam muito particularmente as de valor igual ou superior a 35.000 e aqui uma taxa de 35% para estas viaturas ligeiras de passageiros a gasólio a gasolina e a GPL isto é um encargo muito alto para as empresas Bom relativamente aqui ao conceito de viaturas ligeiras de passageiros e muito particularmente quando se aplica às viaturas ligeiras de mercadorias aquelas que eu referi como o tipo N1 ou homologadas como N1 estas viaturas são tributadas à taxa normal da tabela A do código do ISV referida na alínea B do número 1 do artigo 7 do mesmo código trata-se de veículos de caixa fechada classificados pelo IMT como de mercadorias mas com 4 ou 5 lugares de passageiros e homologados como tipo N1 veículos concebidos e construídos para o transporte de mercadorias com uma massa máxima não superior a 3 toneladas e meia portanto é este o tipo de viaturas ligeiras de passageiros que são abrangidas aqui por este regime geral das taxas de tributação autónoma às quais se aplica claro também as próprias viaturas ligeiras de passageiros e que têm estas mesmas tributações autónomas que eu acabei agora de denunciar muito obrigado por ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade até breve